A gente está nessa festa aqui agora, que é uma comemoração de aula que os secundaristas deram aqui em São Paulo para a sociedade, como um todo, para o Brasil em todo, é que a política é nossa, as escolas são nossas, a educação é nossa, a polícia é nossa e o cargo dos políticos também é nosso. Obrigado.